gente tem batata em casa aí vamos fazer uns bolinhos delicioso aqui para nós aqui eu já cozinhei ó três batatas e piquei ela assim para cozinhar um pedacinho que cozinhe mais rápido e coloquei uma colher de sal já nelas agora o que que eu vou fazer vou esmagar toda ela aqui vou amacetar bem ela com o garfo gente já esmaguei toda minha batata aqui ó amacetei bem ela agora vamos continuar aqui eu vou reservar ela aqui para o lado e aqui eu tenho três salsicha e três fatias de queijo mozzarela eu vou picar bem miudinho essa salsicha e o queijo também parte no meio ali várias vezes e eu quero ela bem pequenininha daí é da preferência de cada um ó eu vou ficar assim bem pequenininha terminei de picar aqui minha salsicha gente eu não fiz as três só duas porque eu achei que ia ficar muita salsicha aí é da preferência de cada um de vocês quiserem botar as três pote as três eu já achei bastante duas tá bom agora vou reservar aqui e aqui eu tenho queijo mozzarela e eu vou pegar e vou picar elas também que nem eu que nem foi feito com a salsicha vou picar ela bem miudinha assim muito rapidinho de fazer esses bolinhos e delicioso pessoal olha só muito rápido 3 fatias de queijo mozzarela picadinho e continuando aqui eu já vou vir com as minhas batatas já estão esmagadinho aqui gente agora vamos temperar aqui o tempero é a gosto a cada um eu vou fazer com os temperos que eu mais gosto lembrando que eu já cozinhei minha batata com sal aqui eu vou largar o queijo a salsicha e cheiro verde que eu gosto muito aqui eu tenho cebolinha e salsinha que eu pico assim e guardo no nosso pote dura o tempo na geladeira cebolinha e salsinha a preferência também de cada um quem não gosta não bota bote aí os temperos que vocês mais gostam aqui eu tenho meia xícara de amido de milho eu vou colocar um pouquinho mais de sal aqui tipo assim uma pitada de sal e vamos amassitar isso aqui fazer uma massinha caso precise um pouquinho mais desse amido de milho a gente vai colocar continuando aqui a gente vou colocar também uma pitada de orégano e agora vamos meter a mão aqui na massa e vamos ir amassando caso precise de mais amido de milho a gente vai colocar gente aqui eu já terminei a minha massinha aqui ó ó fica assim ó eu untei a minha mão com óleo ó pra nós fazer os nossos bolinhos o tempero é a gosto vocês viram ali que eu usei de tempero sal orégano e cheiro verde isso aí cada um usa o que mais gosta ó os bolinhos fica assim ó ó que bonitinho poderia já fritar sim mas eu vou passar na farinha panko eu tenho aqui ó não vai ser empanar vai ser só passado assim ó na farinha panko essa aqui ó eu gosto muito dessa farinha pra fazer empanado fica delícia muito crocante aí eu vou só passar os bolinhos assim ó nela ó vai ficar assim porque já gruda ó ó fica assim ó ó é isso aqui que eu quero gente ó terminei aqui meus bolinhos agora vamos lá pro fogão olha só como é que ficou delícia de gostosura isso aqui vamos fritar vamos fritar aqui nossos bolinhos aqui já tá quente o óleo é só ir largando ele pra dentro e é rapidinho só vira pra lá e pra cá e já deu né a minha frigideira que ela ó ó multi uso ela é ótima pra tudo dá pra fazer tudo que é tipo de comida nela ela não gruda já vou virar ó ó gente aqui pra mim já deu ó vou tirar eles olha que bonitinho ó fica assim e eu vou adiantar aqui vou fritar todos eles e volto pra nós comer já essa delícia de gostosura tá bom pessoal gente vale um joinha aí né pessoal deixa um joinha aí pra fortalecer o canal se inscreva e compartilha com os amigos com a família de vocês tá bom pessoal tem que achar aí da minha receita meus bolinhos de batata aqui eu fiz um molinho ó de maionese e ketchup e mostarda pra nós comer com os bolinhos olha só como fica crocante ó por fora e por dentro molezinho ó hummm delícia muita quente vamos molhar aqui no molho hummm 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 bom demais isso aqui gente hummm hummm delícia de gostosura hummm hummm dando barulhinho no dente. Mas ele ficou um crocante por fora e molezinho por dentro, ó. Bom demais isso aqui, gente. Muito bom. Ai, faz aí, vocês vão amar. Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.